É hoje pessoal, hoje rola a super live do Bolsonaro na Expo Direto, isso mesmo ó, não esquece, ele vai mandar um recado pra vocês agora tá, mas já deixa o like e compartilha esse vídeo aqui tá, não vai perder este grande evento, contamos com a presença de todos vocês aqui na live, quem não puder comparecer, de todo o Brasil, pode assistir aqui na live ao vivo, durante o dia todo vamos passar a reprise aqui pra quem perder também, então fica ligado, só assistir aqui tá, é nóis. Olá amigos do Rio Grande do Sul, na próxima terça, 5 de março, às 14 horas, pousarei no aeroporto de Passo Fundo, de lá partiremos para Não Me Toque, onde estaremos participando de uma das maiores feiras do agro do Brasil, a Expo Direto. Caso possível, compareça, é por nós, é pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, até lá, se Deus quiser. Exatamente pessoal, é hoje, já tá rolando, já só clicar aqui no linkzinho, compartilha esse vídeo aqui nos grupos de WhatsApp, já deixa o seu like, comenta aqui de que região do país você vai acompanhar o Capitão, e olha só, tá aqui ó, só clicar no link aqui, ou na descrição, ou nos comentários, tá? Fica por aqui, clica lá o sininho pra receber o convite, não esquece. Um abraço!